Como sempre, nós estamos passando todas as informações a respeito do Covid-19, o novo coronavírus. A gente vem sempre aqui na Secretaria de Saúde para passar informações de como é que está a nossa cidade a respeito dessa pandemia. Larissa, nós temos aí um boletim e você já aproveita e já fala para a gente como é que está a situação do nosso município. Bom dia, Pavão. Então, o que a gente pode perceber nesse período, nesse mês, é que a gente teve uma diminuição dos casos ativos, principalmente dos casos ativos e até mesmo dos casos que são suspeitos. Isso é muito bom, mas a gente ainda reforça a importância de evitar aglomeração, uso da máscara, uso do álcool em gel. Então, assim, a população às vezes entende que por estar diminuindo, estão evitando as precauções, estão deixando de lado as precauções. Então, a gente intensifica mais uma vez que as precauções são necessárias sim, porque ainda tem casos que estão ativos e todo dia a gente tem notificações. Apesar que diminuiu, porém ainda nós temos notificações e temos casos ativos sim, tá certo? E agora, no último boletim, são 4.542 casos notificados, sendo 1.922 casos confirmados, descartados, né? Que são os casos negativos, são 2.509. O que estão em isolamento domiciliar, que são os casos que estão suspeitos, né? E ainda aguardam resultado, são 123 casos, né? E suspeito em análise são 111. Então, são 111 pessoas que estão aguardando esses resultados, tá? E os casos ativos, que são aquelas pessoas que já têm um resultado positivo, né? E que estão em casa ativos, são 12 pessoas, tá? Já de curados, nós temos 1.890 casos. Os óbitos, nós continuamos com 20 óbitos. Internados em enfermarias, que são positivos, nós temos dois casos. Internados na UTI positivos, nós temos dois casos também. E internados em enfermarias com suspeita ainda de Covid, nós temos dois casos.